E foi um dos destaques da vitória, Figueroa, para o Jonathan, bola de três, bate no ar o rebote, é do Ticha né, tem que ter um segundo de vacilo no fango de ataque. Primeiro ataque do time de Bauru, na capital paulista, e a gente vai informando também tudo o que vai acontecer entre paulistano e pin. Possa de bola para Bauru, Taylor, Larry Taylor, e para o Ticha, arremessou, bateu no aro, E toma e vai para o time de Bauru, o público vai aumentando a cada momento, arremessou. Se você dá liberdade ao jogador, podendo fazer tudo aquilo que é combinado, tudo aquilo que foi treinado, é uma grande vantagem, né, você tem a... Tô zerado no jogo, é, começa bem o Ticha, 4 a 0 Bauru, vem Franca, Figueroa, para Reyes, bola de... Ele tá marcado, mas o jogador nem foi, na tentativa de dificultar, de fazer uma sombra no arremesso dele, né. Vai marcar o Murilo, ele não tem picada de marcador de pivô, ele é um lateral, né, ele é muito leve, né. Ele não tem posicionamento de defesa para marcar pivô, ele não encosta no Murilo, ele dá espaço para o Murilo poder trabalhar, né. Por isso que o Murilo aparece muito no jogo, né, não é a marcação correta, não é o Reyes marcando ele, não. Sexta do Figueroa, 9 a 6. Mas olha, muita liberdade, é dado ao jogador, ele dribla, ele pode olhar para a sexta, arremessa à vontade, não tem que ser assim, não. Lucão, é, um de cada lado, né, da zona morta. Não valeram os dois pontos, agora misturei o Fischer com o Tischer. Lá vem ele, bateu para dentro e errou o arremesso. Ah, é verdade, perdão, eu que, eu me empolguei. A primeira bola de três foi do Reyes. É, tem razão, a primeira foi do Reyes, o Oredo tem, está coberto de razão, do time do Pinhas. Está parecido com Franca e Valdo. Está mesmo, né. Acho que combinaram, né. Combinaram. Opa, deu sorte agora. Vai acontecer, vai. Vai no mano a mano, um contra um, né. Não caiu a bola do Reyes. Briga pelo rebote. Lucão. Deu certo, hein. Passou pelo Basden, chega no Figueroa. Basden. E o americano. Fintou, arremessou. A bola não caiu, mas o Lucão pega o rebote. A posse de bola do time de Franca. Você sabe que o lance livre, ele é um arremesso diferente de todos, né. Porque o lance livre, você arremessa parado, né, estático. E o Reyes é um jogador de arremesso. Em cima de três segundos, é possível sim ter uma posse de bola e fazer um arremesso. Dependendo do arremesso. Então, eu queria pedir desculpa à Tatiana, ao Jonas e ao Chico. Murilo errou a bandeja. Perdeu uma chance para o time de Bauru. Socas. Lucão. Socas. Ficou difícil para ele arremessar. Ficou ele sozinho com a bola, deram espaço, ele chutou e meteu a bola. Se der Bauru, a gente vai aguardar aí. A do fim, trabalhando a posse de bola do time de Bauru. Vinte a dezoito, Bauru encostou. Franca tinha uma vantagem de oito pontos. Aí duas bolas que foi ontem. Ele colocou o pé de novo. Reyes. Não caiu. Rebote do Bauru, ainda não pontuou nesse terceiro quarto. Em Franca. Reyes. Lucão errou. Reyes pegou o rebote. Claro, com transmissão ao vivo da ESPN mais. Se der Bauru. Na bola do Bauru. De três a seis não alteradas. Estamos aguardando. De certo mesmo. Se houver um quinto jogo, ele vai... Uma coisa impossível, não. Um jogador mais baixo dá um toco. Inclusive por trás, né? Um jogador não percebeu. O Luka não percebeu a aproximação do Cauê. Tomou o toco, né? Bote de Franca. Oi, Loredo. Quatro faltas de Franca nesse quarto. Só uma falta de Mourinho. Quarenta. Basden. É o quarto que vai definir se teremos ou não o quinto jogo. Por enquanto teremos. Mais um gol. Estão apertadíssimo no jogo. Cinquenta e nove a cinquenta e sete para o Pinheiros. Começou agora também o último gol. Luka. Luka. Quantos pontos tem o Wagner? Mas nem ele já não. Ele não tinha o que fazer com ele. Deu um passe longo. Roubar. Pega o rebote. Reyes. Loredo. E o Tischer é o sessão do jogo. Vinte pontos. Bela assistência. Bela assistência. Luka perdeu. Imaginado do Paulistano. Setenta e três. Setenta e três. Setenta e três. Oi, Loredo. ...Mogiano. Vem. A equipe. Do Franca. Lucas. Tentou lá. Bola recuperada. Mais uma vez. No ataque. Com o Figueroa. Bola lançada. Vem sozinho na bandeja. Tá lá dentro. Mais dois pontos do Franca. Aquele pianhão da marcação. Vai atacando a equipe do Franca. Vai girando. Vai girando. Vai para a pederação. De Mogi. Toledo. Recebendo. Deixando ali com o Pedrão. Vem o Thomas. Serviu lá embaixo. Subiu. Não caiu. Se movimenta bem a equipe do Franca. Marcação em cima dele. Já vai Figueroa. Vai de três. Chutou. Não deu. Rebote. Fica aí. Ela servida para o Pedrão. Se movendo o Pedrão. Jefferson. Vai lá para o Filipinho. Subiu o Filipinho. Não caiu. Thomas. Subiu o Thomas. Tomou a falta. Thomas ali. Pegado pelo Filipinho. Começa o jogo lá atrás. O Franca. Dá um giro. Vai tentar subir. Bola vem. Bola subiu. Guardou. O número dezessete. Tenta balançar ali. Ferroa recebe de volta. Vai se movimentando. Bola chutada. Não caiu. Ataque aqui do Francana. Aí na briga. Perdeu. Recupera a Franca. Tocado. Quase. Quase. Toma faz um. Um sexto sujeito ali. Deu um tapa na bola. A bola. Tocou no ar e quase. Aí ganha aposta de bola. Mogi. Franca trabalhando com o Lucas. Lucas. Recebeu o Lucas de volta. Vai subir. Não valeu o ponto. Mogi tem que tomar muito cuidado. Nesse quarto de tempo. Caiu o jogador do Franca. Vem para o contra-ataque com o Figueroa. Lucas. Subiu o Lucas. Mais dois. Tchau. 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 Tchau.